E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, quero dar mais uma dica muito bacana, uma dica que vai ajudar muito vocês aí que estão iniciando aí na profissão de azulejista, pedreira, sentador a profissão é a mesma, só muda o nome, ladrelheira, então vai da região de vocês Quando eu estou colocando aqui um revestimento na parede, eu queria ensinar esse macete que é um macete muito valioso, beleza? Então vou fazer aqui um passo a passo desse rejunte, aqui nós estamos rejuntando um espaço de 3 milímetros para poder colocar esse revestimento que a gente está colocando O mínimo de espaço que a gente pode deixar é 3 milímetros, menos que isso não é recomendado porque a junta precisa trabalhar, então se a gente coloca aqui 5 milímetros fica um espaço muito largo e fica feio, então a gente trabalhou aqui com 3 milímetros de junta para poder ficar no serviço com uma qualidade melhor visual, beleza? Então agora chegou, nós utilizamos aqui uma argamassa comum, uma argamassa cinza, da cor natural da argamassa porque cada caso é um caso, se a gente tivesse condições de colocar aqui argamassa branca nós colocaremos, mas só que a argamassa branca é muito mais cara que a argamassa comum então a gente não vê necessidade de estar colocando uma argamassa branca a gente tem só um pouquinho mais de trabalho, é uma coisa também assim que dificulta muito mas é o que eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo o que a gente vai fazer? Eu estou utilizando aqui uma lixa de número 80, você pode usar uma lixa de número 80 ou de número 100 fica a seu critério, nós estamos utilizando a lixa de número 80 lembrando, a lixa ela vai correr dentro da junta você não pode deixar a mão escambulir, porque senão arranha o revestimento, fica feio então você tem que ter muito cuidado, tem que ter um cuidado especial nessa questão eu vou começar então aqui a lixar aqui, vocês vão acompanhando aí no vídeo e é bem simples depois que a gente fez a colocação no revestimento a gente limpou, limpou no dia, mas sempre fica aquela massinha agarrada aqui nas juntas e se a gente não tiver esse cuidado aqui que a gente vai mostrar agora na hora que você rejuntar, pode aparecer aqui aquele pretinho da massa e não fica um serviço de qualidade, beleza? E aí 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 Bom galera, então a gente já fez isso em todo esse revestimento tanto nesse quanto das paredes aqui, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí